É o Léo da Zio, é o Arturzinho, batedeira, é o brabo na voz, chato ser brabo, né? É o gelado, o mentirinho, elas querem se envolver com os profissão perigo Eu tô aqui com as amiguinhas pra putção no Cisquilo, onde tudo acontece e nós faz acontecer Na onda doitopecente, rebola pra tropa ver Na onda doitopecente que ela fica com isso, eu tô louca de maconha que ela fica de quatro Eu tô aqui com a sequência da prestação, com o rabo do alto, com o rabo de pressão Eu vou me invadar da linha, já tem coisa pra inventar Garrafa na minha cara, garrafa na minha cara, eu vou puxar meu cabelo, me chamando de safada Vou fuder teu batalho com a minha piroca de metal, vou fuder teu batalho com a minha piroca de metal Me pula nele a boca, tá sentando fenomenal Na onda doitopecente que ela fica com isso, eu tô louca de maconha que ela fica de quatro Então pode, pode mexer, pode mexer, pode mexer, pode mexer, pode mexer, pode mexer, pode mexer Gelado no beat, você me quer, eu sou toda sua Mas é a encurco de emissão que é suca mulher Elas querem se envolver com os profissão perigo Eu tô aqui com as amiguinhas pra putção no Cisquilo, onde tudo acontece e nós faz acontecer Na onda doitopecente que ela fica com isso, eu tô louca de maconha que ela fica de quatro Você pensa na putação, com o amor pro alto, com o amor de pressão Eu vou me quebra da galinha, já tem coisa pra inventar Garrafa na minha cara, garrafa na minha cara, eu puxar meu cabelo, me chamando de safada Vou fuder teu batalho com a minha piroca de metal, vou fuder teu batalho com a minha piroca de metal Me pula nele a boca, tá sentando fenomenal Na onda doitopecente que ela fica com isso, eu tô louca de maconha que ela fica de guarão Pode mexer Pode mexer Pode mexer Pode mexer Vai Vai, 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 vai